Oi, oi, oi gente linda! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou explicar como eu fiz para conseguir emprego na Nova Zelândia e como no geral é conseguir um trabalho na Nova Zelândia. Você tem que fazer alguns processos antes de sair por aí que nem um louco procurando emprego. Então nesse vídeo eu vou explicar direitinho o que você precisa ter antes de procurar emprego. Vamos lá? O primeiro passo, antes de sair por aí procurando emprego na Nova Zelândia, você precisa abrir uma conta no banco. Eu tenho uma conta no banco ESB, mas vai ter vários bancos no país e você escolhe o banco que te agradar mais. Talvez o Kiwibank seja um banco com as taxas inferiores dos outros, mas eu não tenho certeza. Segundo, você precisa ter o IRD Number, que é como se fosse o nosso CPF no Brasil. Com esse número, o teu empregador vai conseguir descontar todos os impostos e então não adianta eu sair por aí procurando emprego sem ter esse número, porque todos os lugares vão pedir esse número, então não adianta nada, né? Achar um emprego e não ter nada feito, porque você vai perder o caro. Terceiro, é ter um currículo que é relevante ao cargo que você está procurando. Por quê? Gente, quando eu fui pra lá, eu fiz meu currículo de um jeito horrível, eu coloquei todas as qualificações que eu tinha e como eu estava procurando empregos que são inferiores às minhas qualificações, eu não conseguia pegar o emprego. Isso é porque eu não estava escrevendo coisas relevantes ao cargo que eu estava aplicando. Se você quer um emprego limpando pratos num restaurante, não importa pra eles se você é biólogo e tem mestrado e doutorado e sabe o quê, sabe? Eles precisam ler que você trabalhou em restaurantes ou que você é uma pessoa dedicada, é uma pessoa que vá comparecer ao trabalho. Coisas simples, não coloque de você formado nisso, naquele outro, porque a chance de você não conseguir um emprego é muito maior. Tente sempre fazer um currículo para cada tipo de cargo que você vá aplicar. Outra coisa que é muito importante é, antes de sair pela rua procurando emprego, é ir no site Trade Me e no site Seek. Esses dois sites são onde todos os empregadores colocam os empregos que estão disponíveis. Então, você tem uma chance maior de saber aonde perto de você tem emprego disponível e você pode ir lá conversar com eles, com o gerente, sabe? Você, por exemplo, viu que tem um restaurante que está precisando de garçom, você pode ir lá com o seu currículo, pedir para falar com o gerente e quem sabe o gerente já gosta de você, já faz uma entrevista e você já seja contratado. Então, sempre olhe na internet primeiro, antes de sair pela rua procurando emprego. E é óbvio que é bom também sair pela rua procurando emprego, mas sempre peça para falar com o gerente. Eu fiz esse erro de deixar meu currículo com pessoas que não eram gerentes e, claro, que nunca recebi nenhuma ligação para entrevistas. Então, não faça esse mesmo erro, deixe seu currículo com o gerente, que as chances de você conseguir emprego vão ser bem maiores. Outra coisa que é fundamental, não aumenta o seu nível de inglês, porque na entrevista, se você conseguir uma entrevista, vão ver que você mentiu. Isso não é uma coisa boa, então tente não mentir. Você pode, talvez, aumentar algo que você tenha, por exemplo, você ajudou o seu pai num bar e você põe lá que você tem experiência com servindo pessoas, tá? Tudo bem, porque eles vão te treinar, né? Vão saber se você realmente sabe fazer ou não. Mas não minta que você fez algo e não fez. Para cargos como limpar pratos ou limpar casas, não precisa de experiência, mas é importante colocar que você é uma pessoa disciplinada, que não falta emprego. Não exatamente essas palavras, mas algo que dê a entender que você é uma pessoa que vai comparecer ao trabalho e não vai deixar eles na mão quando eles mais precisam. Coloque você estudante na Nova Zelândia, ou se você não é, coloque você está no país para aprender inglês e que vai ficar um certo tempo, não sei se seu visto é de seis meses ou um ano, coloque o tempo do visto. Sempre coloque o tipo de visto que você tem no currículo. Se você estiver procurando um cargo que é mais elevado, que não é de salário mínimo, então você precisa também colocar todas as suas qualificações de universidade, de onde você trabalhou e nível de inglês também. Mesmo trabalhando em trabalhos assim considerados sobre empregos, você vai conseguir pelo menos se manter no país, não vai viver uma vida de rico, até porque em nenhum país no salário mínimo você tem uma vida de rico, mas você vai conseguir ter uma vida super legal, vai conseguir, por exemplo, dar umas passeadas, às vezes até conhecer outro país. Então vale a pena sim, todo o sacrifício de trabalhar em empregos mais braçais. E se vocês têm outras dúvidas sobre a Nova Zelândia, me falem, deixem comentários aqui embaixo que eu vou ler e vou responder e vou tentar fazer vídeos sobre os assuntos que vocês pediram. No final de outubro eu já estarei no país de volta, agora eu estou no Brasil porque eu vou casar aqui, mas no final de outubro eu estarei de volta na Nova Zelândia. E eu tenho vários planejamentos de vídeos mostrando como é o país, como é a cultura, como é comidas diferentes, assim, vou mostrar também nos vídeos e alguns lugares para visitar, alguns lugares meus favoritos. A ideia é realmente ajudar vocês, ajudar as pessoas que querem ir para Nova Zelândia e também assuntos relativos a morar no exterior, para pessoas que querem morar no exterior ou querem fazer intercâmbio. Então eu tenho um vídeo já aqui sobre intercâmbio, se vocês quiserem dar uma olhada, vou deixar o link também. Eu escrevi algumas coisas já sobre a Nova Zelândia no meu site, vou deixar o link aqui se vocês quiserem dar uma olhada. E é isso por hoje, a gente se encontra na outra semana. Vou fazer um vídeo por semana sobre o país, então se inscreva no canal, assim vocês não perdem nenhum vídeo, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Bye!